Dentro do elevador, ele aparece arrumando o cabelo. Depois, olha as costas no espelho. A porta se abre e um homem entra com o filho. O adolescente parece nervoso agora. Olha para as mãos e assim que chega no térreo, sai rápido. O menino de 13 anos acaba de matar Tamires. A câmera de fora do prédio mostra o adolescente pulando os degraus em direção à escola. Pouco tempo depois, a menina foi encontrada morta na escada de incêndio do condomínio pela própria mãe. Foram mais de 10 facadas. Na escola, o garoto contou à diretora o que tinha feito e para a polícia disse mais. Afirmou que pretendia matar mais duas pessoas, que comprou a faca com o dinheiro que ganhou da família no aniversário e que aí escolheu suas vítimas. A intenção dele era executar um dos alvos. Três alvos. Uma da escola, que ele, segundo ele, gostava dele, simplesmente porque gostava dele, ele iria matar. Uma terceira, ele diz que queria ver o luto de todo mundo da classe. Mas ele premeditou, ele carregava o instrumento do crime todos os dias e ia para a escola. Tamires tinha 14 anos. Estudava no mesmo colégio que o vizinho. Na escola e no prédio, o luto permanece. Colegas contaram que o menino era fechado, introspectivo. Mas ninguém nunca imaginou que o garoto solitário, que vivia com fones de ouvido, fosse capaz de matar.